Boa noite a todas, todos, meu nome é Daniel Magalhães Goulart, sou coordenador da comissão organizadora do segundo simpósio ibero-americano e quarto simpósio nacional de epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade, o SECTS 2023. Gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos os participantes do curso online Introdução à Epistemologia Qualitativa e à Metodologia Construtiva e Interpretativa, de Fernando Gonzalez Rey, que já tem sido, já há dois encontros ministrados pelo professor José Fernando Patinho Torres, professor da Universidade de Brasília, e que chega hoje ao seu terceiro e penúltimo encontro. A gente ainda tem mais um encontro no dia 12 de setembro, que será o último. Esse curso é uma atividade preparatória do simpósio que vai ocorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro de 2023, para o qual já aproveito para convidar todas e todos os presentes a se inscreverem, que conta com uma diversidade de atividades que certamente será muito rica, muito interessante, como tem sido nas últimas edições do evento, as últimas três edições do evento realmente. E nessa edição mais especificamente de 2023, nós vamos tratar o tema de uma teoria da subjetividade e epistemologia qualitativa nas práticas profissionais e nas pesquisas em diferentes contextos, de modo que a prática profissional será pela primeira vez colocada como foco central do evento. Isso se vincula bastante ao foco epistemológico e metodológico desse curso em produtório ministrado pelo José Fernando, que a gente entende simultaneamente como um convite para que vocês participem também do simpósio e, por outro lado, uma atividade preparatória que vai qualificar a participação de todos nós no evento. No âmbito do simpósio, a gente vai ter mesas redondas que vão enfatizar a prática e a pesquisa em diferentes contextos, grupos de discussão temática organizados a partir de eixos temáticos diversos, que constituem um evento, cursos pré-simpósios sobre uma diversidade de tópicos também e um conjunto de outras atividades para a qual todas e todos estão mais que convidados. O Adelmo, da nossa equipe de organização do simpósio, está assumindo o chat e colocou já para vocês aí o link de acesso. Quem quiser conhecer o evento, as atividades, sintam-se muito bem-vindos. Com relação a essa terceira sessão do curso, vocês devem ter reparado em uma diferença em relação às anteriores. A função do chat ao vivo, está disponível, mas somente com acesso por parte da organização do evento. Em função de um ataque cibernético, que a gente sofreu no último encontro, dia 29 de agosto, que já foi devidamente denunciado, nós optamos por alterar a dinâmica de participação no curso. Ao invés de manter o chat aberto à escrita de todos, ele vai estar disponível somente para a equipe organizadora do evento. Nesse sentido, o Adelmo, em nome da comissão organizadora do simpósio, vai enviar um link de um formulário, por meio do qual cada participante pode registrar perguntas, quaisquer comentários, tem espaço para identificar seu nome, cidade, instituição. E, como nos outros encontros, a Camila Ribeiro apoiará no registro e organização dos comentários e perguntas, para que o José Fernando possa respondê-los na segunda parte do nosso encontro. A gente espera que essa alternativa funcione bem e que vocês participem bastante com a gente também, por meio do formulário, por meio dos comentários, das perguntas, que certamente serão lidas com muito carinho e muita atenção por nós, especialmente pelo José Fernando. Com relação à certificação, quem participar de pelo menos dois encontros ao vivo, receberá o certificado com carga horária de 30 horas, que inclui não apenas as oito horas previstas de encontro virtual síncrono, mas também o tempo dedicado às atividades individuais de leitura e de trabalho com material disponibilizado. E, ao final da apresentação do José Fernando hoje, o Adelmo vai disponibilizar também nesse chat a lista de presença, por meio de um link que dará acesso a um formulário de registro de presença. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, seja com a lista, seja com outra questão do curso, entre em contato com o atendimento representando a comissão organizadora do simpósio, que o Adelmo vai colocar aí para vocês agora também, no chat, a indicação de como vocês podem entrar em contato. Todos os encontros estão sendo gravados, vão ficar disponíveis no canal do YouTube, o canal esse do YouTube, Sects Traços Simpósios. Inclusive, a gente convida vocês a se inscreverem no canal, quem não tiver se inscrito ainda, para acompanhar as gravações dos encontros, do curso, mas também outros materiais relacionados aí ao simpósio. Então, ao longo do nosso encontro, como das outras vezes, a gente tem tido uma participação vibrante, ativa, muito interessante, com comentários, reflexões, questões extremamente relevantes. Então, a gente continua estimulando que vocês se expressem aí, esses comentários, dúvidas e questões por meio desse formulário. Então, ao final, a Camila passa a lista ao José Fernando, para ele comentar e conversar com vocês, tá bom? Sem mais delongas, queria passar a palavra ao professor José Fernando Patim, não vou apresentá-lo devidamente do ponto de vista formal, já fiz isso no primeiro encontro, mas passo a palavra e desejo aí um ótimo curso para você, para todos nós, seguramente será muito bom. Boa noite para todas e todas as pessoas que hoje nos acompanham aqui, na terceira sessão do nosso curso, Introdução à Mistemologia Qualitativa e Metodologia Construtiva e Interpretativa de Fernando González-Gay. E eu já queria aqui, eu agradeço, queria agradecer para Daniel, professor Daniel Goulart, da UNB, pela apresentação e todo o apoio da comissão organizadora, ao nosso colega Ademo, do Senat, que faz possível que essa transmissão seja feita para todas e todos vocês, e colega e amiga Camila, que estará sempre organizando as questões colocadas por vocês via formulário. Então, eu já queria iniciar esse encontro aqui fazendo uma sugestão de dois textos que nos parecem importantes e que complementam o nosso curso, que vai ser o texto Teoria da Subjetividade, Discussões Teóricas, Metodológicas e Implicações na Prática Profissional, e o texto Teoria da Subjetividade como Perspectiva Crítica, Desenvolvimento de Implicações e Desafios Atuais. Esses dois textos vocês encontram nas livrarias, claro, e são textos derivados dos simpósios anteriores. Interessante porque dentro desses textos vocês encontrarão documentos, capítulos, de diversos autores e autoras da subjetividade, que vão aprofundar em várias questões que nós aqui estamos trabalhando. Então, sem mais delongas, vamos dar início a esse terceiro encontro. Já iniciando aqui, reforçando para todas e todos vocês, o site do professor Fernando, www.fernandogonzalezrei.com, é um site que armazena, que alberga boa parte do acervo científico produzido pelo professor Fernando, mas também produções atuais da equipe da subjetividade, boa parte dos materiais estão disponíveis de forma gratuita. Se eu faço um resumo, colegas, para a gente retomar o que a gente trabalhou na sessão anterior, nós falamos no cenário social da pesquisa, que era essa capacidade e essa relevância de ir gerando vínculo genuíno, uma confiança, motivação, compromisso de participantes e também de nós como profissionais, como pesquisadoras e pesquisadores que estamos dentro do campo. Esse cenário social da pesquisa também implica dar uma relevância a essa dinâmica, nós conversamos na sessão anterior, sobre as questões relacionais e dialógicas com os participantes. Quando nós falamos aqui dialógico, falamos em uma concepção bem específica. O diálogo, como muitos dos conceitos da ciência, é um conceito polissêmico. Para nós, essa relação dialógica implica reflexividade, emoção, conflito, tensão, provocação, que configurar subjetivamente dentro da experiência relacional do trabalho de campo, às vezes possibilita a emergência das pessoas e também de nós, claro, participantes, pesquisadores, pesquisadoras, como agentes e os sujeitos dessa experiência em processualidade. E também falamos da construção e uso de instrumentos, a relevância de pensar essa construção, de como construímos com criatividade, com imaginação e com essa capacidade simbólica que as pessoas desenvolvemos ao longo da experiência cultural. Os instrumentos, como vimos, não se remete só à imensão técnica, mas realmente essa capacidade de gerar um espaço genuíno para a expressão das pessoas, expressão genuína, uma expressão com reflexividade, e também essa possibilidade da emergência de novas produções subjetivas, que talvez nos cenários sociais dominantes não aparecem de uma forma tão expressiva. Então, falando ainda sobre o encontro anterior, eu queria aqui colocar com vocês, e várias pessoas comentaram vários aspectos que eu não consegui desenvolver ainda pela questão do tempo, e também não pretendemos aqui no curso esgotar todas as perguntas, dúvidas, muitas delas a gente vai continuar trabalhando ao longo do próprio simposto. Mas eu queria aqui lembrar, assim, rapidamente, por exemplo, Murilo Lima falou sobre estudos de caso na educação e na saúde, que Murilo, se estás aqui conectado, é um tema muito importante, que nós também abordaremos o próprio simposto. A colega e amiga Virgínia Silva falou, por exemplo, sobre a importância do diálogo e aprendizagem, Abel Canizares Leone e Sofia Ostamante do nosso, se remetiam a falar essa relação entre a metodologia construtiva e interpretativa e a terapia, que é uma linha de trabalho bem importante, e Paula Muriel também abordava a questão do sofrimento, a saúde e a subjetividade. Essas questões que, às vezes, não conseguimos acompanhar e responder mais pela questão do tempo, vocês vão encontrar também no simpósio uma resposta também a essas questões mais específicas, que, às vezes, estão ligadas a temáticas e a campos extremamente peculiares. Por exemplo, estou aqui já fazendo um pouco também de função de propaganda a minicursos que um simpósio vai ter dentro da sua programação. Nós teremos o professor da Espanha, que vai trabalhar para quem se interesse no tema de fondos de identidade e teoria da subjetividade, articulações possíveis para a prática educativa. A professora Wilson Ramos, também da Universidade de Brasília, ele vai mergulhar num tema muito contemporâneo, que contempla a dimensão subjetiva do ensino e da aprendizagem mediada pelas TIC e suas implicações para a prática docente. O professor Jorge Eduardo Moncágio Quevedo, da Colômbia, da Universidade de Antônio Narinho, trabalhará sobre a configuração subjetiva da sexualidade, implicações para a pesquisa e a prática, mas também vamos ter temas, por exemplo, como o diálogo, como o princípio de tensão, articulando práticas profissionais e pesquisa. Será um minicurso ofertado pela professora Cristina Massoma Era Coelho e pela minha pessoa. Continuaremos também, teremos um curso sobre saúde mental, práticas profissionais e pesquisas nos contextos diversos, que o próprio professor Daniel Magalhães Pular, da Universidade de Brasília, vai ofertar. E, inclusive, vamos ter um curso que ofertará o professor José Moisés Alves e a Andréa Garibaldi Loureiro, parente da Universidade Federal do Pará, que o tema serão os desafios da aprendizagem e as dificuldades da aprendizagem para a prática profissional da pesquisa. E finalizaremos com o minicurso entre as professoras Luciana Campolina, do Unicef aqui de Brasília, e a professora Gianda Santos, da Universidade Estadual do Ceará, com a temática do detencionamento da subjetividade social nas práticas profissionais e na pesquisa no contexto escolar. Então, vocês podem perceber que o simbólico, e ainda temos para as pessoas que queiram participar, as inscrições estão abertas, ele vai ofertar uma variedade de alternativas que dialogarão com as questões colocadas pelo Murilo, pela Paola, pela própria Virgínia, questões que se aprofundarão em espaços concretos, tanto os miniscursos como nas outras atividades também que nós teremos a saber mesas redondas, e também os grupos de discussão temática. Então, convidamos mais uma vez todas e todos vocês para que se inscrevam no evento. Vamos para a nossa agenda dos dias de hoje. Primeiro, nós vamos trabalhar os desafios do processo de construção de informação e os resultados da pesquisa. Na sequência, vamos trabalhar conjecturas, indicadores de hipóteses, e finalizaremos com o conceito de modelo teórico e sua significação, que nos parece que concentra, e talvez é o conceito mais relevante em termos da produção de conhecimento, em termos metodológicos e também epistemológicos, desde essa perspectiva de Fernando Gonçalicello. Então, eu já queria iniciar aqui a sessão, um pouco lembrando que essa metodologia, que chamamos construtiva e interpretativa, para estudar a subjetividade, ela é uma metodologia bem específica. Várias colegas já repararam que trabalham na pesquisa qualitativa, por exemplo, inclusive desde a psicanálise, a fenomenologia, desde SUS, por exemplo, a psicologia humanista, e vocês podem perceber que, certamente, cada metodologia circunscrive, de alguma maneira, também sua própria epistemologia e seu arcaúcho teórico. Para o caso particular desse curso, a metodologia construtiva e interpretativa, essa alternativa que Fernando Gonçalice recriou que possibilita explicar e gerar alternativas de abordagem profissional para o estudo da subjetividade, que são processos dinâmicos e ideológicos em que participantes, pesquisadoras, dos professores profissionais, nos envolvemos de forma motivada, estamos engajados na propriedade, espaços que se geram e que possibilitam a emergência das pessoas como agentes, como sujeitos desse processo, onde a interpretação das informações é central, e nós abordaremos hoje, de forma muito lenta, teoricamente, essa questão da interpretação, que é uma das questões que no primeiro encontro já apareceu em um dos participantes desse curso, e onde essas interpretações vão dando lugar a um modelo teórico sobre o assunto estudado. Então, nós sabemos aqui que essa aqui é uma triada, que funciona como uma unidade epistemologia qualitativa, teoria da subjetividade e metodologia construtiva e interpretativa. Algumas pessoas nos perguntaram no encontro anterior, seria interessante, eu poderia, por exemplo, me inspirar na epistemologia, mas não necessariamente para desemboler completamente com a metodologia construtiva e interpretativa, e eu dialogava com um colega nessa via, de pensar que sim, que esse referencial permite também inspirar alguns dos princípios epistemológicos, por exemplo, alguma característica específica da sua metodologia, pode contribuir para pesquisas qualitativas feitas em outros referenciais, e nesse diálogo tenso também na diversidade de opções que nós temos no mundo qualitativo. Claro que, se você me permite também um posicionamento, você talvez não estará pesquisando profundamente os fenômenos vinculados à subjetividade. não significa que, por exemplo, uma pesquisa sobre representações sociais, sobre significados constituídos simbólicos e socialmente na experiência da pessoa, sobre sentidos e a compreensão feita por Geron Bruner, ou como o Bactin, já também falava, não possam também se enriquecer com essa perspectiva que nós aqui estamos estudando a partir do pensamento de Fernando González-Elli. Então, eu trouxe aqui esse slide que de alguma forma sintetiza e dialoga com algumas dúvidas e questões que também nos manifestam nas pessoas e é como se articula os princípios da epistemologia qualitativa com aspectos específicos do processo metodológico construtivo e interpretativo. É uma questão muito interessante porque, se nós estamos propondo que existe essa unidade entre epistemologia, teoria e metodologia, essa unidade se expressa também nessa relação entre a dimensão epistemológica como princípio e eu quero aqui fazer uma ênfase nesse aspecto porque, muitas das vezes, em colegas, em alunas, em alunos da pós-graduação, se faz uma confusão entre os aspectos da epistemologia e da metodologia. A epistemologia, como já falei no primeiro encontro, são esses aspectos filosóficos, aqueles orientadores filosóficos que te levam a ter uma compreensão do tipo de ciência que você produz, do tipo de prática profissional, de abordagem profissional que você está gerando. Agora, os aspectos metodológicos e a expressão da epistemologia colocada na prática, colocada no trabalho de campo, que implica já, sem dúvida, um aspecto instrumental, que implica, sem dúvida, um pouco que temos falado aqui, uma biologicidade, ou construir vínculos com as pessoas que participam dos processos em que nós também estamos envolvidos. Então, se nós falamos sobre o primeiro princípio, que seria a singularidade, como fonte legítima de produção de conhecimento científico, que seria um princípio, lembre, filosófico, epistemológico, qualitativo, a esse princípio corresponde aspectos também da natureza metodológica, expressos na metodologia construtiva e interpretativa. Como? Como se expressa a singularidade? Com casos singulares que nós estudamos, que nós vamos gerando, e que levam esses casos singulares a modelos teóricos com uma maior abrangência, né? Então, essa relação entre singularidade, modelo teórico e generalização teórica tem uma relação muito importante entre os aspectos da epistemologia e da metodologia. Mas também o princípio da singularidade se expressa na metodologia no sentido em que há uma pergunta que foi feita muito interessante no curso. O que que dá legitimidade a esse modelo que nós estamos aqui trabalhando em termos metodológicos e epistemológicos? O que que legitima o tipo de conhecimento científico e profissional que nós estamos produzindo? Eu tenho feito ênfase que o que legitima justamente articular o princípio da singularidade vai ser a congruência e a capacidade que o modelo teórico que nós geramos, a capacidade que tende a generalizar suas compreensões sobre os casos e sobre temas inclusive que estão para além do caso. Isso é muito interessante porque a generalização teórica ela não se limita como já falamos a dar uma compreensão e uma explicação e alternativa de abordagem sobre um caso único específico o caso do Pedro não o caso do Pedro é fundamental nos dá vias de inteligibilidade como temos falado para nós ou para compreender o modelo teórico construir um modelo teórico que explique a forma como Pedro aprende na escola mas também nos abre vias para criar um processo de generalização que se expande que se amplia a outros espaços escolares a outras crianças também com as devidas digamos proporções guardando uma certa proporção claro do que nós estamos aí generalizando o segundo princípio que é o princípio construtivo o carácter construtivo interpretativo do conhecimento sobre a subjetividade ele como princípio epistemológico se expressa na metodologia com construções dinâmicas progressivas que nós vamos gerando durante o processo todo nós hoje veremos a parte teórica mas na próxima sessão em que finalizaremos o curso eu vou trazer aqui dois casos um caso da saúde e um caso da educação e esses casos vocês vão ver o artesanato eu vou fazer assim vou colocar cada peça que os autores estão aí colocando e tal para ver como é que desde o momento inicial das conjeturas vai se constituindo no final um modelo teórico que tem mais explicativo para o fenômeno que estava sendo aí estudado e abordado então essas construções interpretativas certamente se relacionam com esse com esse carácter da própria do segundo princípio epistemológico e também se relacionam metodologicamente com essa inseparabilidade que existe entre um trabalho de campo e o que nós chamamos os resultados da pesquisa ou de uma prática profissional nós vamos aprofundar já em breve sobre isso e terceiro também se expressa na metodologia em que na dinâmica interrelacionada entre os instrumentos o próprio professor Fernando Gonzales afirmava que era bem importante articular distintos instrumentos como instrumento às vezes pela forma em que ele se colocava dentro do trabalho de campo às vezes permitia certas produções mas um outro instrumento permitia também outras possíveis de expressão que um único instrumento talvez ele não possibilita essa interrelação dos instrumentos implica certamente esse carácter construtivo interpretativo que a própria epistemologia qualitativa defende e a pesquisa e a prática profissional como processo de comunicação dialógica também se expressa metodologicamente nos instrumentos na qualidade dos instrumentos na sua capacidade para gerar conflito tensões reflexividade e também em que o instrumento como espaço também dialógico relacional tem essa potência para possibilitar a emergência do agente e do sujeito no processo da pesquisa e da prática profissional outro esclarecimento muito interessante olha só que interessante colegas as questões que vocês vão colocando ao longo de cada sessão nos permitem também que cada apresentação que aqui fazemos dialoga com essas dúvidas há uma questão importante que também já fui colocar aqui e que não foi o suficientemente atendida que se pesquisa qualitativa em geral análise de dados seria equivalente ou não a metodologia construtiva e interpretativa de González Rei a resposta é não nós estamos muito familiarizados com uma perspectiva dominante da ciência mas também do próprio fazer profissional que é a perspectiva da análise dos dados em ciências sociais humanas e em outras perspectivas também em outras áreas isso é bastante dominante eu queria esclarecer que não não são equivalentes porque a análise dos dados é um modelo de pesquisa descritivo instrumental para o qual a lógica dos procedimentos é formal rígida e estática atributos que definem o processo de pesquisa como um conjunto de momentos irreversíveis e sequenciais que respondem a uma lógica de aplicação recopilação análise dos resultados um processo guiado a maioria das vezes com precisão desde o começo da pesquisa é aquela aquela proposta talvez boa parte eu me formei na graduação inclusive com essa perspectiva aquela pesquisa que já tem uma hipótese prévia antes inclusive de iniciar o trabalho de campo a pesquisa que seus objetivos se mantém desde o início até o final da mesma forma estamos aqui falando que essa perspectiva da análise dos dados não é equivalente claramente com a perspectiva da metodologia construtiva e interpretativa só que às vezes como todas são digamos em essência metodologias qualitativas nós temos sempre que precisar colegas qual é o carácter qualitativo que defende cada metodologia e bom nós aqui defendemos o carácter que aqui estamos estudando e trabalhando então vamos para a primeira parte desafios que desafios nos impõe pensar a construção da informação e os resultados da pesquisa são vários primeiro eu poderia aqui comentar que o primeiro é criar uma alternativa que já foi o desafio de fato assumido pelo próprio Fernando González criar uma alternativa perante essa concepção empírico analítica dominante que já expliquei agora que acostumava ser para teoria trabalho de campo e resultados é por isso que até hoje nas nossas universidades uma tese de doutorado se vocês analisam o protocolo como se chama o formato em que a tese deve ser apresentada para ela ser catalogada na biblioteca ela separa esses aspectos a teoria vai por um lado o trabalho de campo o que chamavam a informação bruta vai por outro e os resultados e a discussão vai por outro lado mas não existe esse interrelacionamento entre as dimensões teóricas metodológicas epistemológicas e também os próprios resultados o que nós chamamos aqui o modelo teórico a construção de informação importante porque esse tipo de metodologia classificava os resultados em categorias analíticas prévias então você apresenta o fenômeno as representações sociais vinculadas a homens pobres racializados de um espaço de um bairro bem popular dentro do Rio de Janeiro e você já nessa perspectiva leva três categorias quatro categorias analíticas que você supõe são as que dariam conta de explicar esse fenômeno das representações sociais então isso implica que já existe um certo aprilorismo nessas perspectivas mais empírico analíticas e que inclusive utiliza um pouco a lógica do descobrimento da descoberta das coisas isso tem sido importante para essa perspectiva no sentido em que é como se já a informação é como se já o conhecimento estivesse pronto e você precisa tirar o velo que cubre que tampa que não permite visibilizar esse conhecimento em específico nós criticamos e não só nós o próprio Clifford Gears que o professor Fernando Gonçalves recita dentro dos seus textos já anunciava que essa lógica do descobrimento é uma lógica que implicava essa falta de autoria no próprio pesquisador na profissional que não se assumia capaz de gerar conhecimento e tinha que descobrir o que já estava pronto só que velado e essa análise nessa perspectiva mantinha a ideia do continente da significação que interessante essa expressão que se utilizava na epistemologia dessa perspectiva porque o que inspirava por exemplo inspira até hoje metodologias qualitativas muito importantes fortes que tem uma presença significativa no cenário universitário nas práticas profissionais que a própria análise de conteúdo que a partir de um trecho específico você faz uma análise que está contida dentro da expressão de significação na fala explícita ou escrita da pessoa nesse caso essa perspectiva pretendia não pretendia ainda certamente produzir conhecimento a partir das próprias expressões explícitas das pessoas e bem diferente certamente com que nós vamos inclusive aprofundar hoje um outro desafio é claramente nessa linha de criar uma concepção alternativa perante essas concepções empírico-analíticas dominantes e o fato de que o fim principal dessa perspectiva dessas perspectivas inter-analíticas é o descripcionismo intenso é descrever as coisas com o maior detalhe possível mas às vezes sem uma aspiração e sem uma inspiração de criar um modelo teórico que explique o fenômeno isso foi parte inclusive já falamos no primeiro encontro desse espírito às vezes um pouco radical do primeiro Husser o Husser mais dominante que talvez fez uma ênfase em fazer que as pesquisas qualitativas fossem muito matizáveis muito matemáticas em qual sentido em tentar matematizar o fenômeno tal qual uma pessoa experimenta esse fenômeno onde a teoria realmente carecia de um valor para a geração de modelos teóricos propriamente ditos um desafio fundamental colegas nessa perspectiva sem dúvida é a criatividade nossa como profissionais como pesquisadoras algo que não tem sido dominante claro na na própria formação nossa universitária me atreveria a falar que a própria formação de pós-graduação mestral e doutoral nem sempre entra para dinamizar esse tipo de processos que implicam a criatividade a criatividade implica não só dominar uma metodologia não só dominar uma psicologia implica que constituir desses recursos que eles se tornem instrumentos intelectuais para abrir caminhos novos e por que não abrir novas fontes novas possibilidades de compreensão de explicação do mundo de forma autoral tem a ver com o próximo desafio que esse posicionamento autoral e ativo nem sempre tem sido característico e se aquela estratégia clássica em que eu me formei na graduação também que minha professora metodologia me colocava sempre réplicas eu tinha que replicar estudos ou replicar uma experiência específica tinha seu valor de a compreensão de que o aluno ou aluna todos aqui somos alunos em distintos momentos da vida ele não tem essa capacidade autoral mas se tem como replicar tomar um ensino da mesma forma replicar e chegar a conclusões equivalentes com autores anteriores um desafio que é completamente central nessa linha argumentativa que estou colocando é justamente passar de uma lógica da reprodução a uma lógica configuracional da construção interpretativa o que significa isso? Significa ser capazes e estamos estudando para isso um processo uma lógica de criar de desenvolver nas nossas próprias vidas e na nossa subjetividade como pesquisadores profissionais emergente em constante movimento que só pode ser fácil explícita quando o modelo teórico está pronto com uma proposta de conhecimento então essa lógica configuracional que estamos aqui falando de construção interpretativa é bem parecida com essa imagem que eu trouxe aqui para vocês que me encanta de Magritte que se chama Clarivinência na qual Magritte está fazendo uma obra a partir de uma suposta observação parece ser um ovo que está colocado lá ao esquerdo dele e ele faz uma obra uma representação no qual essa capacidade autora do Magritte se expressa e não é mimesse não é um espelho que se assemelha completamente a realidade e uma natureza tal qual como ela é porque em termos concretos dessa epistemologia dessa metodologia construtiva interpretativa as realidades elas têm um valor subjetivo elas não existem fora dos próprios processos de pensamento e de ação social humana que nós vamos gerando ao longo das nossas vidas e sem dúvida é importante que um dos desafios aqui centrais é a lógica passar da lógica dos fatores da psicologia dos fatores da sociologia dos fatores a uma concepção sistêmica de modelos teóricos de valor explicativo quando eu falo de uma lógica de fatores é aquela lógica por exemplo de pesquisas feitas que tem seu valor dentro desse referencial sem dúvida lembrando que aqui distintos referenciais têm seu valor de acordo aos princípios a metodologia e ao próprio arcaúcio teórico que defende cada um tem a sua própria capacidade de gerar conhecimento e novas produções mas aqui especificamente estou falando que quando a lógica dos fatores é aquela lógica na qual por exemplo você fala os três fatores que colocam em vulnerabilidade a uma criança e nos seus processos da aprendizagem essa lógica dos fatores é uma lógica que tem sido dominante por quê? porque de novo você faz uma disseção pela vida da análise você disseciona e você fala importante que a criança tenha hábitos de estudo segundo que tenha uma família funcional e terceiro que tenha bons professores uma escola razoável etc nessa lógica dos fatores aparece uma externalidade nesses fatores e que não permitem acompanhar a própria singularidade dos processos e da forma como ele se configura na experiência de vida da criança por exemplo você pode ter um excelente professor e professora isso nem sempre significa que é um fator que te prenspõe positiva ou negativamente a aprendizagem quando nós analisamos a aprendizagem como configuração sugestiva podemos ver que temos professores excelentes professores fantásticos e que nem sempre se o aluno não emerge se o aluno não se posiciona se não é autoral se não emerge ativamente talvez esse fator não é um fator realmente pertinente para essa experiência talvez outros aspectos que estão dentro da lógica configuracional subjetiva da experiência escolar são muito mais interessantes e pertinentes então não há como a gente criar esses fatores externos externalizados a própria vida subjetiva das pessoas nesses desafios também se relacionam com o anterior é necessário desejável pertinente que nós possamos emergir como sujeitos e agentes do próprio processo das ações científicas e profissionais que vamos trabalhando claro tudo isso implica formação implica estudo implica colocar como falava o professor Fernando as mãos na massa implica certamente esforço e trabalho que nós estamos aqui fazendo a cada terça-feira e contamos com a sua presença dentro do segundo aspecto que queríamos hoje comentar aparecem já as conjeturas indicadores e hipóteses esses conceitos que eu vou aqui colocar colegas são absolutamente centrais e a compreensão desses conceitos é relevante para que eles também não sejam só definições teóricas de natureza metodológica claramente mas que eles se constituem em recursos e instrumentos de pensamento para a gente significar realidades que nós trabalhamos estudamos e abordamos nas nossas vidas profissionais uma alerta que eu quero aqui colocar com vocês uma alerta uma chamada a atenção a subjetividade ela não pode ser nem estudada nem abordada profissionalmente de forma direta e imediata algo muito importante que me parece que Fernando por isso Fernando coloca a subjetividade ela não aparece nos significados explícitos da fala das pessoas do comportamento das pessoas essa não é uma epistemologia do comportamento é uma epistemologia voltada qualitativa voltada para a subjetividade ninguém viu falava sempre Fernando ninguém viu uma configuração subjetiva caminhando ninguém capturou uma imagem assim como algum instrumento tecnológico de algum sentido subjetivo sobre a música e a sua contribuição no desenvolvimento subjetivo de crianças com trastorno de espécie autista não existe essa relação direta o que realmente existe é que nós conseguimos entre aspas enxergar a subjetividade dos seus processos complexos e a partir da construção teórica e metodológica vamos gerando dentro da nossa própria metodologia isso significa então que a produção de conhecimento que nós aqui estamos trabalhando sobre subjetividade é uma construção que emerge nas construções hipotéticas que passemos significa que a hipótese e o caráter hipotético desse referencial é completamente central é necessário hipotetizar sim gera muitas hipóteses e ideias como já vamos iniciar esse processo hipotético que tem um caráter de hipotético sempre mas lembra que não é hipotético deletivo em que já a hipótese estava pronta e você só precisa entrar no campo para confirmar que a hipótese já é verdadeira ou você a nega e pronto acabou o processo aqui o primeiro passo desse processo hipotético ou construtivo interpretativo são as conjeturas as conjeturas que eu acho que Fernando teve uma sacada muito boa porque ele consegue como pouquíssimos autores na pesquisa qualitativa descrever o passo a passo sim ele ser um procedimento mas se a processualidade configuracional do que implica produzir conhecimento nessa perspectiva e as conjeturas são essas primeiras ideias que vamos gerando perante as informações derivadas da utilização dos instrumentos da pesquisa então são aquelas perguntas inquietações especulações identificamos questões específicas então sabemos por exemplo que uma criança olha só que interessante uma criança que essa criança tem umas características específicas dentro de uma certa família e nós vamos gerando algumas perguntas dentro do nosso próprio processo vamos gerando algumas inquietações que são ainda de uma natureza muito especulativa a ciência e sempre Fernando quando era nosso professor sempre era nosso professor sempre nos estimulou muito a ter esse espírito especulativo mas sempre lembrando que obviamente a ciência não tem como fim uma última especulação é um momento específico claro que a gente vai gerando suas próprias especulações e o mais interessante falava Fernando para a gente no doutorado no mestrado onde ele atuava essa capacidade para não sentir medo a pensar a ter ideias a gerar perguntas a se posicionar boa parte das formações metodológicas sempre é mais procedimentais você tem que seguir o protocolo A, B, C da mesma forma o rigor não está dado pela qualidade do processo relacionado dialógico mas sim pela própria matematização do processo e sua comissão procedimental nesse caso Fernando sempre nos estimulava muito e também estimulou vocês aqui para pensar sobre as suas próprias ideias e gerando essas primeiras conjeturas que vão dando também passo aos primeiros indicadores o indicador que eu vou falar aqui são os elementos hipotéticos construídos por nós pesquisadores profissionais que vão sendo construídos perante as expressões da pessoa e cujos significados não coincidem de forma direta com o significado explícito da expressão desse outro dessa pessoa isso é muito interessante então aqui já vou colocar o indicador não é a pessoa que falou por exemplo num completamento de frase num completamento de frase falar meu sonho na vida viajar pelo mundo inteiro viajar pelo mundo inteiro que é uma resposta uma produção da informação feita pela pessoa em si mesma ela não é um indicador ela é uma peça informativa que é articulada com outras peças informativas nos permite fundamentar uma primeira construção hipotética que é de natureza teórica sobre um certo aspecto que nós queremos destacar para ir configurando claro o nosso próprio modelo teórico então cuidado que as expressões vou fazer bastante isso aqui os indicadores não são as expressões linguísticas e não linguísticas comportamentais não são os gestos das pessoas dentro do tablo de campo essas questões nos gestos os comportamentos alguma pessoa perguntou qual era a posição sobre aqueles aspectos não linguísticos que se levavam em consideração esses aspectos dentro da metodologia construtiva e interpretativa claro o gesto a tonalidade que você fala questões que você omite são completamente pertinentes esse é o digamos todo o conjunto de informações que vai constituindo um trabalho de campo mas eles em si mesmo não constituem ainda os indicadores são a fonte para gerar essas primeiras construções hipotéticas chamadas indicadores então os indicadores são vamos ir concretando mais ainda são construções teóricas do pesquisador que se fundamentam em múltiplos aspectos qualitativos da expressão dos e das participantes então o indicador não se relaciona com uma única fala da pessoa se relaciona com uma fala aqui e com uma escrita feita em outro aspecto e com uma observação então essa junção se me permite a expressão entre informações que convergem dentro de uma construção hipotética teórica é o que fundamenta no que nós chamaríamos de um indicador o indicador certamente podemos pensar que é a unidade principal a unidade básica se pode falar dessa forma da construção interpretativa que depois vai compor um modelo teórico e uma outra forma de definir é que são significados teóricos que nós atribuímos a uma série de informações que vamos construindo no trabalho de campo importantíssimo outra pergunta que foi feita vou aqui trazendo as questões que foram colocadas no evento anterior o que acontece então com a interpretação o que me permite a mim saber que a minha interpretação meus significados eles realmente estão no caminho certo o que me permite a mim pensar que isso que eu estou fazendo tem legitimidade isso é muito importante acho que são várias questões são questões por exemplo uma que nós estudamos bastante a teoria bastante a metodologia fazer trabalho de campo de forma permanente é um excelente treinamento mas também implica que entre as próprias supervisões e orientações feitas com seus professoras professores que manejam o referencial esse diálogo tenso sempre ativo com pessoas que tem mais experiência também permitem e favorecem que as nossas próprias interpretações teóricas elas sejam um pouco mais afinadas implica se doem um conhecimento cultural do espaço social que nós estamos pesquisando e daí a relevância que sempre o professor Fernando otorgava a própria experiência dentro do trabalho de campo conhecer o campo ir para a prática não ficar só na universidade aí na torre de papel não é ir lá e se relacionar com as pessoas falar com uma pessoa e com outra falar com técnico falar com aluna com aluno em contextos diversos isso é algo bastante importante porque às vezes as pessoas pretendem que a autorização do modelo teórico e a legitimidade seja feita por outros que outro me autorize a mim para pensar que meu modelo teórico ele tem um valor heurístico que ele é legítimo pensamos que um processo construtivo e interpretativo implica que a sua própria legitimidade está dada pela capacidade que o próprio modelo teórico tem dentro de seus recursos para aprofundar em aspectos em explicações que outros modelos talvez não permitem e isso vai ficar muito mais claro na seção 4 em que vamos trabalhar dois casos no campo da saúde e no campo da educação então os indicadores aparecem como sequências de elementos que convergem entre si pelo significado no qual a definição de um representa um momento importante na emergência de outros indicadores no processo desse momento das hipóteses que integrarão o modelo teórico com o curso da pesquisa isso é muito interessante o que significa isso? que um indicador um indicador isolado ele em si mesmo ele não tem valor você o indicador sempre abre caminho para outro indicador que converte com essas hipóteses que eu estou gerando com esse processo hipotético que eu estou gerando em algum momento e às vezes por exemplo eu tenho o primeiro indicador com outro indicador que eu vou gerando que são os significados teóricos dessa informação que eu vou desenvolver ao longo da minha experiência no trabalho de campo às vezes aparecem outras informações que não nos permitem continuar nessa minha hipotética colegas porque aqui a ciência falava Fernando ela não é um caminho completamente claro e desprovido de desafios e obstáculos muito pelo contrário a ciência é um processo complexo em que quando começamos a construir indicadores que estão convergendo sobre uma questão hipotética eles começam a ganhar valor e eles começam a se constituir como núcleos sem dúvida que integrarão unidades metodológicas e epistemológicas de conhecimento maior ao próprio aspecto que estamos aí analisando então como já falei não é uma questão de você identificar como aconteceu na lógica da psicologia sociologia dos fatores não se trata de construções teóricas isoladas um aspecto vai por aqui outro vai por lá não os indicadores é porque um indicador sempre remete a um outro indicador que fortalece esse caminho hipotético que dá via para continuar nessa via ou talvez que a gente tenha que abrir outras explicações possíveis para isso que estaria acontecendo então sempre um indicador se remete ao outro que seja congruente no caminho hipotético que se está gerando em certo momento a geração dos indicadores não segue leis universais uma pergunta que não aconteceu aqui mas pode acontecer qual é a lei o procedimento a heurística sequencial que me permite a mim essa construção de indicadores eu posso afirmar não existe uma lei geral para isso o que existe então a pergunta é se não temos leis gerais que permitem gerar os indicadores qual é a lógica então que está que suporta que possibilita essa construção de indicadores então nós pensamos que o caminho o próprio caminho interpretativo que fazemos como profissionais lá no CAPES lá na escola na universidade é o próprio momento a própria lógica do próprio caminho interpretativo que é homoginado que implica como já falei ter consistência e congruência ao longo do processo quando eu começo a identificar na sessão anterior a gente fez uma explicação sobre um caso de uma criança com diagnóstico de transtorno especulista a epistemologia do comportamento quando o rapaz batia a porta e ele era disciplinado digamos para se acalmar e deixar as outras crianças talvez prestar atenção aos próprias obrigações escolares a epistemologia do comportamento não nos servia porque aí não havia geração de hipótese havia disciplina e obediência da criança nesse caso quando eu mostro aqui o caso da estagiária da praticante que começa a fazer outras hipóteses vamos tentar abrir outros espaços um espaço de reflexividade de diálogo com a criança quando ele entra por exemplo no espaço da música e os instrumentos se tornam os instrumentos musicais especialmente o tambor se torna um aspecto completamente atrativo mas não pelo instrumento em si unicamente mas sim pelo vínculo relacional dialógico que vai constituindo com o professor de música que acolhe o rapaz que vai abrindo caminhos olha só que esses indicadores que vamos construindo no processo consultivo interpretativo são indicadores que eles vão indicar uma consistência por exemplo quando o rapaz começa a aprender quando ele começa a abrir um caminho a desenvolvimento subjetivo isso nos permite então defender que esse caminho hipotético que fomos construindo ao longo desse processo ele estava dando certo ele estava tendo resultados interessantes porque o nosso objetivo certamente era que ele pudesse aprender se integrar na turma fazer parte desse subjetivo social do grupo e sem dúvida mesmo que sem pensar que ele vai claro superar ou ficar completamente isolado da sua própria condição de infraestrutura especulista ele gerar processo muito subjetivo que o que mais interessava nesse processo com a estagiária então essa lógica dos indicadores é completamente importante porque os indicadores permitem e dão um passo um conjunto articulado de indicadores ao que nós chamamos de hipóteses todo o processo é hipotético mas quando chamamos de hipótese é uma unidade que ela está integrada por vários indicadores e que ela começa a ter uma relevância também certamente porque ela vai mostrando aspectos que em outros referenciais ou que com outras perspectivas não aparecia em uma compreensão e em uma abordagem possível então as hipóteses nesse tipo de pesquisa não representam construções a priori a ser provadas já temos falado como no caso da pesquisa hipotético educativa mas se os caminhos em que o modelo teórico vai gerando capacidade e capacidade explicativa e capacidade por exemplo de uma pertinência uma relevância na prática profissional e quando às vezes nós mudamos o cenário por exemplo da escola fazemos dinâmicas diferentes e sentimos que as crianças elas começaram a aprender de uma outra maneira que se reposiciona um professor que se coloca em uma posição ativa por exemplo isso implica para nós que o nosso modelo teórico ele vai ganhando força e vai ganhando pertinência também não só como explicação científica porque não é uma questão científica ele também ganha relevância prática no mundo concreto das escolas e no mundo simbólico em geral então as hipóteses elas se formam pensem assim ele é uma espécie vou falar em espanhol de urdimbre ela é uma rede entrelazada de indicadores e esses indicadores aparecem como sequência de elementos que convergem entre si pelo significado como já falamos em que um representa a continuidade do outro e vamos para a terceira parte que será o conceito de modelo teórico e sua significação o modelo teórico não é uma soma de fatos não é uma soma de indicadores não é uma soma de hipótese é uma primeira questão que nós queremos aqui colocar não é um processo arimético o que está em jogo é um processo configuracional como já vou explicar então então o modelo teórico realmente é uma construção intelectual dinâmica de nós como pesquisadores dentro do qual as hipóteses os indicadores e as ideias do pesquisador da pesquisadora se integram em um novo nível qualitativo de conhecimento quando falamos de nível qualitativo podemos talvez afirmar que se me permitem pensar que haveria uma espécie de sequência em que a conjetura vai sendo a primeira experiência as primeiras ideias especulativas os primeiros questionamentos os primeiros digamos elementos que nos permitem alguma suspeita sobre algo os indicadores já implicam articular distintas informações dentro de um significado teórico que ganha valor com outros indicadores que estão sendo construídos no caminho e que essa integração desses indicadores vai gerando uma hipótese ou hipóteses distintas sobre o fenômeno que estamos aqui abordando quando nós falamos concretamente colegas do modelo teórico estamos falando que nós trabalhamos sobre o modelo teórico das configurações subjetivas do fenômeno que estamos trabalhando em foco digamos que se me permitem o objetivo final é realmente construir configurações subjetivas que expliquem a aprendizagem de crianças com teia a forma a configuração subjetiva do trastorno em saúde mental da pessoa nós não usamos muito esse tipo de expressão de trastorno mas a literatura digamos que é dominante e nós concebemos o trastorno também como configuração subjetiva algo que explicaremos na próxima semana então nós criamos modelos teóricos da configuração subjetiva por exemplo da relação dentro de um casal porque os casais os matrimônios os namoros também aí há configurações subjetivas que se geram e há configurações subjetivas que são muito potenciadoras há matrimônios inclusive que permitem que favorecem bastante a emergência do agente do sujeito dentro da própria experiência de namoral estar caçador estar caçada então quando falamos de modelo teórico alguém me perguntar mas modelo teórico sobre o que? É modelo teórico sobre a configuração subjetiva do tipo de fenômeno que estejamos aí em certo momento explicando muitas das pesquisas que nós orientamos inicialmente se atrevem a falar de sentidos subjetivos que seria a unidade básica teórica digamos da subjetividade e nós sempre estamos assim favorecendo estimulando as pessoas a realizarem não só a questão dos sentidos subjetivos porque os sentidos subjetivos eles valem a pena como categoria teórica e expressão epistemológica no conhecimento quando a gente consegue constituir a configuração subjetiva que integra esses sentidos subjetivos isso é muito importante aí temos vários exemplos eu coloco aqui só alguns de textos que vocês podem procurar autores por exemplo professora Albertina Mijan Martínez cofundadora da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa quando ela fala da configuração subjetiva da aprendizagem criativa das pessoas há modelos teóricos que explicam como essa configuração subjetiva como ela se gerou e como se dinamiza e que implicações tem para a vida e o desenvolvimento da pessoa mas também por exemplo Daniel Goulart professor aqui da UNED fala sobre a configuração subjetiva do transtorno mental como também no texto trabalhos que temos feito da minha autoria sobre a configuração subjetiva da relação de orientação doutoral porque existe sem dúvida com aquele docente que te orienta quando se gera uma configuração subjetiva com a capacidade que tem essa experiência esse tipo digamos de produção subjetiva permite e favorece distintas questões interessantes do próprio aluno mas também do orientador como pessoa ativa dentro do próprio processo então o modelo teórico vamos falar aqui também que o modelo teórico ele não se identifica importantíssimo como a verdade mas sim isso é bem importante nós não trabalhamos com certezas eu acho que são poucos os campos emergentes hoje na ciência que trabalham com certezas não tenho dúvidas que a certeza continua sendo em algumas áreas um elemento epistemológico e metodológico de valor mas aqui não trabalhamos com essa linha para nós um modelo teórico que ele não é um modelo teórico nem atemporal e a explicação sobre o transtorno mental de uma pessoa hoje 2023 talvez daqui a 5 anos outro tipo de conhecimentos informações e experiências da vida nos permite pensar que esse modelo teórico em um certo tempo ele teve seu valor mas o interessante certamente é que ele não é um modelo completamente certeiro ele não é uma certeza mas se a melhor construção que nós conseguimos gerar para produzir inteligibilidade sobre o problema estudado em um momento dado o fato de que seja a melhor opção não está dado pela teoria mas sim pela inter-relação dos indicadores ensamblados montados dentro do modelo teórico isso é muito importante falar por quê porque não é a teoria como categorias de definições não é a forma como a teoria se expressa numa construção de indicadores que num certo momento nos permitem entender como abordar por exemplo a esquizofrenia para nós de uma forma alternativa aos modelos dominantes biomédicos medicalistas que assumem e interpretam esse fenômeno de uma certa forma muito mais simplificada e específica quando nós criamos um modelo teórico desde a subjetividade que permite uma abordagem maior isso nos permite sem dúvida entender que para esse ano específico para esse processo foi a melhor forma de entender de abordar um certo fenômeno mas o mais interessante da epistemologia qualitativa e sua metodologia construtiva e interpretativa é que como nós trabalhamos com modelos teóricos atemporais e fechados um modelo teórico sempre dá lugar a outros modelos que se refinam e que talvez são melhores justamente porque nossos instrumentos teóricos metodológicos se refinam ao longo de uma experiência subjetivamente e potentemente vivida então o modelo teórico aparece com o primeiro caso estudado quando estudamos você vai estudar o primeiro fenômeno você vai estudar o primeiro caso o caso pode ser individual ou pode ser um grupo pode ser uma escola uma organização mas uma vez que emerge o próximo estudo que a gente faz esse próximo estudo de caso aparece como uma continuação do primeiro com muitos elementos que logram significado para essa pesquisa olha só que interessante essa não é a lógica da réplica da reprodução que você ia e colocava os mesmos instrumentos os mesmos procedimentos e você fazia uma replicabilidade do processo anterior não aqui é que o primeiro caso nos dá modelos teóricos explicativos e se nós queremos continuar abordando esse fenômeno estudado por exemplo a saúde mental transforma a saúde mental como se configura subjetivamente vamos a um outro caso que pode ter características algumas similares outras não mas o interessante é que esse outro modelo teórico que se faz sobre o segundo caso ele não inicia de cedo completamente porque já temos um caminho trilhado um caminho feito construído que nos dá alguns elementos para ir não só construindo o próximo modelo mas inclusive antes nos permite um se me utiliza uma expressão um know-how nos permite um saber fazer dentro da própria prática metodológica que nós estamos gerando em um novo espaço social então o modelo teórico é uma construção que avança de um caso para outro se tornando o principal resultado teórico de qualquer pesquisa sobre a subjetividade isso é muito importante colegas porque isso de alguma forma mostra a continuidade mas também as próprias rupturas que de um modelo para outro surgem porque os modelos novos não são expressão idêntica ao anterior o novo modelo tem outros elementos ele vai ganhando abrangência ele vai ganhando capacidade explicativa sobre um fenômeno que mais geral é impossível que um caso indivíduo particularmente claro que a generalização teórica nesse aspecto resulta da sequência como já tínhamos falado antes de construções produzidas através de um único modelo teórico basado em diferentes estudos de caso que é capaz de gerar inteligibilidade sobre qualquer problema que estejamos estudando em certo momento isso é muito muito aqui pertinente então e já estamos já quase indo para o final nos últimos minutinhos da nossa fala de hoje vamos passar daqui a pouco as questões simulam muito vocês e mandarem questões através do formulário que muito gentilmente o Adelmo está colocando aí no chat preparem essas questões para dialogar comigo agora algumas questões respondemos outras deixamos para a próxima sessão e outras definitivamente se aprofundam mas inclusive não só nos impôsos mas também nos textos que nós aqui recomendamos para ser o devido estudo então quando falamos de modelo teórico falamos também de que os estudos de caso não só complementam a pesquisa mas representam também uma nova forma de fazer pesquisa significa a pesquisa teórica o valor do estudo de caso que o próprio Fernando que conhecia que não iniciou com a simbologia qualitativa os estudos de caso inclusive desde o próprio Freud que tinha casos fantásticos com sua capacidade interpretativa mesmo não sei se havia a suficiente consciência epistemológica desse processo mas o estudo de caso representa também para essa perspectiva um recurso fundamental que organiza dentro do modelo teórico que representa esse caso não só as possibilidades de compreender o caso em específico na sua peculiaridade mas abrir para outros casos e outros tipos de fenômenos que estejam dentro desse campo de estudos e abordagens profissionais que estamos fazendo em determinado momento essa pergunta que já um pouco tratamos ela é bom mais uma vez pergunta clássica o que que nos dá legitimidade a esse modelo que estamos aqui criando é que nos permite falar que isso que nós estamos fazendo é ciência e não de repente uma questão que a gente se inventou sem nenhuma base das informações teóricas e nada disso então é importante colocar primeiro que uma questão fundamental é que a coerência das hipóteses desenvolvidas no curso da pesquisa com os indicadores que as acompanham e as construções teóricas do pesquisador que as integra e as traceia isso é completamente importante quando falamos de coerência é justamente que essas hipóteses elas entram dentro do próprio processo de construção interpretativa elas entram de alguma forma em junção com outras hipóteses para explicar um determinado fenômeno então é importante que às vezes quando um processo não dá essa consistência e essa coerência nós temos que abrir um outro caminho que talvez não é o que nós estamos aí em algum momento construindo em uma certa via explicativa sobre o que acontece na configuração subjetiva de uma pessoa por exemplo com uma situação de hipertensão ou de câncer então um critério de rigor aqui que combina consistência e criatividade na contribuição teórica a um campo específico de conhecimento isso é uma questão muito importante esse critério de rigor ele não é externo ao processo o critério de rigor se vocês me permitem bom e qual seria o juiz que te avalia que te autoriza pergunta se sempre não se faz não existe um juiz externo ao processo na verdade quem avalia os que avaliamos são os pesquisadores a própria equipe científica que existe e quem avalia essa consistência e a criatividade teórica que nós estamos gerando em um certo momento o que mais dá então ilegitimidade ao modelo teórico nós poderemos falar que o valor heurístico dos modelos teóricos ele vem dado pela sua capacidade para permitir um caminho de construções capazes de chegar a conclusões que antes não tinham sido possíveis por outros caminhos por outros meios isso é muito importante quando nós conseguimos identificar dentro da nossa própria vigilância epistemológica para usar o termo de outro autor da sociologia que era no caso Murdi e Passellon a vigilância epistemológica aqui se me permite o termo justamente implicaria que quando o modelo teórico que estamos construindo ele abriu um caminho explicativo não só que ele representa novidade ao fenômeno mas que ele tem um valor não só teórico em termos nominais termos formais não é que você conseguiu com esse modelo teórico gerar outros processos de desenvolvimento por exemplo uma prática profissional alguém por exemplo que está numa situação bem crítica que não produzia processos de aprendizagem nesse momento e o próprio modelo teórico da abordagem profissional favorece e facilita que essa pessoa que essa criança gere outros processos de aprendizagem quando isso a gente identifica que está acontecendo sabemos certamente que existe um valor heurístico para esse modelo e sabemos que estamos de alguma maneira gerando inovações na prática social que antes por outras vias por exemplo no caso da pesquisa que eu apresentei o cenário que eu apresentei na sessão anterior pela via da disciplina e da autoridade escolar essa criança não avançava não aprendia se sentia triste excluída não gerava outros processos a não ser tocar a porta de uma forma insistente então aí quando esse modelo teórico nosso ganha valor dentro da prática profissional a gente não precisa publicar o artigo científico porque uma prática com desdobramentos interessantes e efetivos para a vida das pessoas e ser desenvolvido subjetivo para nós já é um elemento importante que permite avaliar essa validez digamos essa relevância no modelo teórico que estamos construindo então colegas já parei sintetizando estimulando todas e todos vocês a colocarem suas questões mandarem aí no formulário que está no chat convidar vocês todas vocês a participar da próxima sessão da quarta quarta sessão que nós teremos na próxima terça-feira estimar vocês a participarem também no simpósito é bem importante e vamos fazer aqui uma síntese eu utilizei aqui essa gráfica para um pouco dar um pouco de movimento ao processo então nós falamos que as hipóteses elas elas se constituem elas se formam de distintos indicadores que eles têm uma convergência no tipo de aspecto que essa hipótese está em algum momento colocando como um aspecto núcleo tensionador relevante para a configuração subjetiva da pessoa ou do grupo ou da organização que estejamos pesquisando que estejamos abordando essa relação entre os indicadores ela não está dada de forma natural nós construímos essa relação somos nós como autoras e autores que damos que fazemos que essa costura se me permite um artesanato que vai sendo gerado que vai sendo produzido e que um indicador remete a outro com congruência e com consistência para explicar uma certa dimensão do processo da pessoa e dentro da sua configuração subjetiva então em termos epistemológicos e metodológicos a hipótese representa essa relevância dessa convergência de indicadores distintos mas que alimentam o mesmo núcleo de significação que a hipótese mesma ela está representando dentro da possível construção do modelo teórico e o modelo teórico então seria uma rede de hipóteses diversas olha só que interessante uma rede de hipóteses que se forma e que se forma não que nós as formamos as constituímos e que representa esse conjunto articulado de hipóteses a rede posturada que temos feito aí na metodologia construtiva e interpretativa representam a configuração subjetiva da aprendizagem criativa a configuração subjetiva por exemplo da dificuldade de aprender também que é um minicurso que eu já falei que nós teremos aqui ofertado por colégios especialistas nesse campo temático tão importante então esse modelo teórico para nós sempre é no final a configuração subjetiva sobre o que estejamos pesquisando nós podemos pesquisar várias configurações subjetivas claro num próprio processo de um indivíduo de uma organização sem dúvida mas certamente aqui nós estamos apresentando uma forma gráfica em que é a forma como nós vamos posturando pouco a pouco esses processos que é um processo que não é uma sequência linear claro que não é um processo dinâmico reflexivo de idas e voltas às vezes uma via hipotética não funciona e nós temos que refazer todo o nosso próprio processo e abrir caminhos alternativos aqui não existe linearidade nos processos o que existe é uma lógica configuracional do conhecimento que ela mesma vai se validando na medida em que ela vai afirmando posições interessantes que tem valor para a própria prática social para a própria ciência no próprio modelo teórico mas que quando isso não acontece nós temos que abandonar esse caminho e construir outro nesse desafio que implica o próprio fato de fazer ciência colegas então eu vou deixar por aqui as minhas considerações vamos aqui vou ir aqui já tenho aqui organizadas algumas perguntas dúvidas que foram feitas nesse tempo né sempre estimulando vocês a estudar nos materiais de cada sessão cada sessão para nós representa um verdadeiro desafio uma alegria conseguir acompanhar as questões que vocês colocam todas as questões vocês não sabem mas o próprio processo da nossa equipe nós somos uma equipe integrada por várias comissões por vários colegas de vários lugares essas hipóteses que representam essas dúvidas essas questões as próprias hipóteses que vocês trazem que apresentam para nós também elementos orientadores não só para o curso mas também alimentam a qualidade dos impôtes que vocês participam e nós esperamos nesse mesmo processo que interessante vamos lá vamos primeiro com Gilberto Pérez Gilberto como estás de la Universidade Nacional Autônoma de México Gilberto temos sentido muito ativo no? na participação do curso que alegria que alegria que estás aqui e sabemos que vas a participar do simposio Gilberto eu faço uma pergunta muito relevante há ensaiado a realização de entrevistas dialógicas a partir das respostas ao completamento de frases que pergunta tão interessante Gilberto por quê? porque na tua pergunta eu gosto muito muito da tua pergunta porque tua pergunta já está colocando dentro da própria dinâmica da pesquisa está colocando uma inter-relação entre instrumentos então já eu estou te falando não só temos feito isso mas inclusive outras questões mais atrevidas claro muitas vezes que interessante Gilberto essa tua questão me permite entender que você está muito por dentro está super legal esse diálogo que estamos aqui tendo contigo e Gilberto se às vezes nós não falamos de entrevistas dialógicas nós falamos de dinâmicas conversacionais parece ser um preciosismo linguístico mas não é porque a entrevista não como tu estás colocando aí mas a entrevista na pesquisa em videoanalítica ela normalmente tem sido pautada por um viés em que eu pesquisador faço as perguntas e você responde então nessa lógica estímulo resposta pergunta resposta que digamos não está relacionado com o nosso próprio referencial mas eu entendo que tu estás falando que se às vezes a partir de um complemento de frases olha que coisa interessante que Gilberto está colocando a partir de um complemento de frases você deriva em um outro aspecto relacionado com algo mais profundo às vezes uma dinâmica conversacional permite você aprofundar elementos que no complemento de frases aparecem algumas questões e olha que interessante Gilberto sua pergunta nos permite ilustrar o processo então essas primeiras questões que coloca a pessoa que escreve de uma forma bem simples vai colocando de uma forma espontânea em um espaço genuíno você vai depois vai aprofundar sobre um aspecto que foi colocado aqui na escrita e um aspecto que de fato tem um valor e você quer mergulhar mais sobre isso e uma dinâmica conversacional te permite às vezes aprofundar-se sobre aspectos que o complemento de frases talvez não permitia que interessante isso que Gilberto que colocas vou colocar só um breve exemplo ainda dialogando com Gilberto tem uma vez que um aluno meu estava fazendo uma pesquisa sobre a a concepção como se relacionaram pais e família em relação com comunidades LGBTQI a mais era uma pesquisa de gravação na qual havia dinâmicas conversacionais em relação com o tema que é interessante Gilberto na dinâmica conversacional algumas alguns familiares pais de família e tal pai mãe de família tinham respostas muito adequadas se relacionavam com a questão por exemplo da das práticas homoafetivas com bastante tranquilidade com um discurso bem progressista que você falaria interessante como as pessoas avançaram olha que interessante como quando o aluno trouxe essas informações para mim olha que legal que bacana as pessoas como estão estamos avançando bastante sem dúvida não não penso que não estejamos avançando mas eu falei para o aluno olha mas esse discurso está muito plano está extremamente correto talvez as questões colocadas na dinâmica conversacional sugeriam respostas adequadas política e moralmente ao cenário social que estava sendo colocado então esse cenário social da pesquisa talvez ele ainda não estava na potência que requeria então ele fez meu aluno falei vamos fazer uma variação você vai colocar por exemplo foto vamos trazer as fotos olha só que interessante vamos trazer fotos de famílias homoafetivas por exemplo duas mulheres uma criança duas crianças dois homens e uma certa diversidade e começou o aluno a dialogar nesse caso mostrando fotos em relação com famílias e aí a própria foto já impactava alguns dos participantes de uma certa forma que esses discursos iniciais aparentemente de aceitação de abertura eles já se transformavam por exemplo olha no caso aí não sei não me parece não estou de acordo não me parece que poderia ser complicado não sei se estaria a fim de por exemplo pensar que uma família afetiva cria filhos e filhas interessante porque essa recursividade instrumental que teve esse aluno permitiu pensar que o fenômeno é muito mais profundo e que talvez um instrumento unicamente como tu muito bem está sugerindo Gilberto às vezes é insuficiente para explorar um tema que é muito mais profundo os processos vinculados a temas polêmicos delicados da cultura requer muito muito uma diversidade instrumental justamente para romper aqueles moldes explicativos discursivos mais dominantes que são essas respostas prefabricadas que as pessoas dão mas que não revelam realmente uma posição genuína sobre um tema que queira ser aprofundado aqui por exemplo Alina Olá Alina tudo bem Alina coloca será que os indicadores trilham o caminho da investigação eu penso que os indicadores sim de alguma forma vão abrindo vão gerando uma abertura dentro dessas linhas de pensamento que vamos gerando esses indicadores também porque não eles na sua convergência claro eles nos permitem uma orientação do próprio caminho hipotético que estamos gerando em certo momento eu penso que os indicadores são não só a unidade fundamental unidade básica da produção de conhecimento nessa perspectiva mas eu também considero de alguma forma eles vão abrindo um caminho de possibilidade de pesquisa de hipótese que certamente tem muito valor sem indicadores Alina a pesquisa seria se tornaria talvez em uma prática de um empirismo simplista um empirismo simplificado vamos gerando o que vai rolando o que a gente vai pensando aqui não porque quando você entrou isso por exemplo num instrumento na prática profissional esse instrumento está feito e producido por uma consciência epistemológica teórica e metodológica que te permite introduzir em um certo momento no campo trabalho de campo e está soportado por indicadores que convergem e que eles têm uma relevância em si é por isso que Alina a pesquisa e a prática profissional nessa perspectiva ela é tão cativante porque você precisa sempre estar assim completamente atenta tirando essas ideias essas conjeturas iniciais esses indicadores e hipóteses para que a prática profissional e a pesquisa ela tenha uma orientação que nos permita avançar e abrir outros caminhos distintos se não fosse assim às vezes talvez a gente estaria numa questão mais de ensaio e erro na própria prática isso acontece também muito isso vemos com uma certa frequência Jorge Marferson que nos acompanha naquela sessão da prensa latina Alana Oi Jorge tudo bem e faz uma pergunta muito profunda Jorge eu acho que talvez a minha resposta deve ser completada com o próximo encontro e com o próprio simpósio se você conseguir participar Jorge pergunta mas como posso medir essa lógica dos fatores segundo a concepção dos modelos teóricos certamente eu acho que não podemos medir a lógica dos fatores podemos diferenciar as duas lógicas a lógica dos fatores está inspirada em uma epistemologia empírico-analítica cujo norte é hipotipo-dedutivo a lógica dos modelos teóricos é uma concepção que nós estamos vendo aqui ao longo do curso não se pode medir com a outra seria uma espécie de transposição epistemológica que talvez não seria tão interessante me parece sim que podemos fazer por trás comparações que nos permitam ver o valor de cada experiência de cada modelo digamos de cada epistemologia com sua metodologia e o que cada cada tipo de perspectiva permite aprofundar e permite sem dúvida também deixar para outras perspectivas avançarem em outro caminho eu penso que a tua pergunta é muito profunda como as anteriores que você também tem feito muito obrigado também aqui para Jorge que nos acompanha bom vamos então com outra mais aqui temos gente um monte de questões tão importantes estou super feliz temos aqui Andréa Vieira fala Andréa Vieira olá Andréa tudo bem Andréa vai colocar boa noite professor poderia abordar a respeito das possibilidades metodológicas para compreensão das configurações subjetivas sociais obrigado Andréa primeiro vou te falar algo parecido com a questão do Jorge vou te dar uma resposta que ainda é muito sintética mas te convido Andréa para participar dos mini cursos dentro dos mini cursos que eu apresentei no início vamos abordar o tema da subjetividade social que é um tema muito relevante e também te convido para assistir os vídeos aqui no canal dele do YouTube do simpósio do século de simpósios porque temos falas específicas professora Bertina e outras pessoas que abordaram já essa pergunta que tu estás colocando sobre as questões da subjetividade social das configurações subjetivas sociais é muito interessante mas vamos dialogar sobre isso que tu estás colocando que é bem importante poderia abordar a respeito das possibilidades metodológicas para a compreensão das configurações subjetivas sociais obrigada eu te agradeço também então é interessante que essa metodologia o primeiro que pela sua concepção teórica e epistemológica e ontológica nos permite entender que a configuração subjetiva e a subjetividade muito bem colocado André ela não está inserida de forma interna intrínseca dentro dos indivíduos a subjetividade é uma produção individual entrelaçada também com produções subjetivas nos espaços sociais daí a relevância de falar que existe subjetividade individual e subjetividade social então esse arcabouço metodológico nos permite sim falar sobre configurações subjetivas sociais há grupos por exemplo turmas semestre anterior ele tinha uma turma fantástica de processo de psicologia nesse momento humano na Universidade de Brasil sou um dos professores dessa disciplina e a subjetividade social dessa turma ela estava constituída por um vínculo muito forte genuíno muito afetivo com muitos recursos instrumentais a gente colocou filmes vídeos distintos processos que nos permitiram aos professores da disciplina éramos três professores não só que os alunos soubessem do conteúdo da psicologia do desenvolvimento humano mas também eles se engajaram a uma tal forma que por exemplo agora temos 26 pessoas que queremos ser monitoras da disciplina nesse próximo semestre que estamos iniciando agora é um indicador claro já posso ir tecendo aí minhas conjeturas indicadores de o quanto o processo dessa configuração subjetiva social em salas de aula ele foi potenciado e nos permitiu claro hoje ter alunos e alunas muito motivadas para pesquisar mais sobre esse movimento humano e outras áreas também que se relacionem inclusive aqueles que não queriam fazer a facultade que estavam um pouco às vezes tristes deprimidos no processo de pós-pandemia então esse a metodologia constitutiva interpretativa te permite inclusive criar o modelo teórico da configuração subjetiva dos espaços sociais ele tem muito valor porque por exemplo eu oriento a tua pergunta me permite Andréia te comentar que eu oriento a minha prática como docente também a partir da epistemologia qualitativa e da metodologia constitutiva interpretativa eu não gero um processo em sala de aula que não esteja no máximo possível de alguma forma enriquecido por uma consciência sobre o que que estou pretendendo com um certo instrumento quando faço algum tipo de variação em sala de aula isso é muito interessante porque quando nós pensamos que modelos teóricos ah vamos deixar isso para lá os cientistas que publicam colegas na prática profissional isso tem uma potência que reverbera na qualidade também e os efeitos colaterais que tem as nossas práticas profissionais se somos professores se somos médicos se somos arquitetos colegas a subjetividade e a epistemologia qualitativa não lhe pertence a um campo específico e conhecimento é um campo geral que me parece a mim que tem contribuições diversas aos distintos digamos áreas de conhecimento da humanidade aqui tenho também o Álvaro Díaz da Colômbia que é bom Álvaro tenerte aqui na em curso na terceira sessão Álvaro se conecta desde Colômbia desde a Universidade Tecnológica de Pereira que é um placer Álvaro e diz José Fernando me interessa que hoje ou em uma das sessões venideras nos dias argumentos sobre a subjetividade política e a possibilidade de desdoblar em sentidos subjetivos políticos graças Álvaro obrigado pela questão pela pergunta Álvaro é um colega um amigo um parceiro de muitos anos de contribuições excelentes e eu devo falar aqui me honra falar que Álvaro era muito amigo do professor Fernando Gonzales é muito amigo da professora Bertina da equipe também e certamente o diálogo se me permite Álvaro entre você e o professor Fernando ainda em vida claro foi muito fecundo para pensar a questão da subjetividade política e eu penso que sem dúvida Álvaro que pensar a subjetividade política que não é pensar a subjetividade em aspectos mais gerais mas como eu a compreendo pelos meus próprios desenvolvimentos teóricos e científicos é como podemos pensar uma configuração subjetiva que se expressa no plano político e que se expressa na comunidade na gestão na dimensão por exemplo do sistema familiar relacionado e social e que de alguma forma dá luz avança para considerar a política não como um sistema externo à pessoa mas como ela também está constituída por distintos como tu muito bem falas sentidos subjetivos imbringados nessa política e configurações subjetivas que acolhem essa rede de sentidos subjetivos diversos eu penso Álvaro que e Álvaro vai participar para mim muito feliz a tua presença hoje eu vou anunciar aqui também o professor Álvaro Dias ele vai participar de forma integral orgânica dentro do nosso simpósio vai nos apoiar no lançamento dos livros vai ser muito importante a tua presença Álvaro penso que essa pergunta tua talvez nesta talvez na próxima sessão mas mais especificamente nas mesas redondas e vou recomendar já Álvaro olha aqui que estou fazendo recomendações sugestões nesse livro em particular tocamos não só a questão da política mas a perspectiva da subjetividade como referencial crítico para gerar outras formas de conhecimento não tenho dúvidas Álvaro porque tem os avanços feitos sobre as configurações da subjetividade política nos permitem você um exemplo que nos permite esses avanços de como referencial teórico te proporciona um marcabouço para uma estrutura epistemológica teórica e metodológica mas que você avança e abrindo outros caminhos e outras possibilidades aí dentro dos próprios processos da ciência e das práticas profissionais obrigado Álvaro por participar então vamos aqui colocar mais questões que estão aqui colocadas pelas pessoas aqui está Gabi Castro da USP em São Paulo Oi Gabi Castro tudo bem e ele fala assim ele ou ela não sei se ele ou ela mas Gabi professor poderia falar das relações entre indicadores de sentido zona de sentido e unidades de sentido na obra de Gonzales Key encontramos esses três conceitos em épocas diferentes e obras diferentes muito bem e eu gostaria de saber se ela se articula de forma específica se uma é o resultado da articulação das outras pergunta muito boa sua pergunta Gabi é de natureza histórico epistemológica e teórica mas tem um carácter histórico que me permite entender que de fato você conhece a obra do professor Fernando tem seguido ela até os dias atuais e sua participação aqui também é muito relevante então Gabi vou te falar eu acho que indicadores de sentido e unidades de sentido foram expressões que se o professor Fernando utilizou em certo momento e que ele permitia naquele então alguma possibilidade para ir já ele significando dentro dessa categoria sentido um aspecto diferenciado em comparação com outros referenciais que por exemplo estavam muito mais concentrados nos significados simbólicos e socialmente constituídos dentro das culturas da sociedade humana eu acho que o sentido é uma categoria muito cara muito importante porque quando Fernando falava unidades de sentido por exemplo estava tentando gerar essa diferenciação de seu referencial com outros referenciais mas que ainda esses outros referenciais por exemplo a psicologia cultural histórica tanto soviética mas a psicologia cultural norte-americana de Bruner Mickey Polly etc estavam bastante concentrados nos processos da significação vinculados ao significado como algo socialmente compartilhado simbolicamente compartilhado e sentido como significado em contextos específicos essas eram as definições que na época nos finales dos anos 80 com Jero Bruner aquele texto clássico que tu conhecesse sem dúvida para além do significado ele trazia esse valor em uma psicologia que tinha eliminado o processo de significação da experiência humana inclusive pela sua própria obsessão e centramento no comportamento e nas funcionalidades do ser humano como tal então essas expressões unidades de sentido indicadoras de sentido e a categoria de sentido para Fernando era absolutamente pertinente porque pela própria influência que teve para ele sem dúvida a sua formação na União Soviética e como por exemplo quando ele leia a forma como Vygosti definia o sentido atrás da consciência e a expressão da palavra e também quando trazia a dimensão simbólica do sentido a partir de Bakhtin Fernando estava tentando trilhar um pouco abrir uma categoria específica que depois se tornou sentido subjetivo que às vezes as pessoas falam mas não é uma redundância falar de sentido subjetivo porque todo sentido é subjetivo e eu falaria não sentido primeiro uma categoria polissímica então quando fala Fernando em outro momento que tu não colocaste isso mas uma categoria atual teórica sempre o subjetivo ele está certamente colocando aí um aspecto específico que se organiza nessa unidade simbólica emocional mas o sentido Fernando também utilizou olha que interessante a riqueza do autor para falar em termos epistemológicos e metodológicos zona de sentido era por exemplo uma expressão que inclusive eu gosto bastante dela porque zona de sentido era a forma como Fernando queria delimitar aquele espaço de conhecimento de valor heurístico que estava abrindo a tua pesquisa Gabi e que representava potência e possibilidade de abrir outros caminhos para novas possibilidades então zona de sentido era a capacidade que tínhamos de abrir um marco como falamos mais hoje de inteligibilidade para um certo processo tanto na pesquisa como na prática profissional eu penso que você trouxe aqui três categorias indicador de sentido zona de sentido e unidade de sentido que são categorias que circularam pelo pensamento do Fernando em termos epistemológicos e em termos também metodológicos só que o que acontece quando ele falava sobre essas categorias ele ainda não tinha ingressado ainda numa metodologia construtiva e interpretativa plena essas eram as categorias antecessoras que depois deram um passo que nós falamos hoje conjeturas indicadores hipóteses e modelo teórico é o relevante da história viva de um autor que sem dúvida abriu tantos caminhos e teve tantos avanços tão interessantes eu te agradeço muito Gaby Castro por essa questão tão legal que você colocou que me permitiu lembrar essas categorias que o próprio autor já trabalhou em outros momentos da sua obra Andrea Estudillo Andrea como estás que gosto Andrea te esperamos aqui em Brasil que vas a chegar em um par de meses para tua estadia doctoral Andrea diz o seguinte muitas graças por tua exposição há elementos que eu podido aclarar só me queda neste momento uma inquietude em questões práticas e é o tempo em termos de encontros para construir o modelo teórico o tempo é importante para habilitar o modelo teórico que pergunta tão interessante a que faz Andrea eu penso assim me parece que o tempo vou te responder em várias vías o tempo cronológico ele é fundamental sem dúvida temos que ir muitas vezes na escola você que trabalha por exemplo com a adolescência há muitas vezes que ir na escola criar um cenário de pesquisa isso leva bastante tempo porque certamente não se constrói uma metodologia consultiva e interpretativa por fora do trabalho de campo por fora do que implica ir lá no terreno lá com as botas postas e ir criando esses vínculos que nós temos trabalhado ao longo dessas três sessões do curso então a temporalidade cronológica é completamente fundamental eu penso que é difícil Andrea às vezes fazer um consultivo interpretativo com uma sessão de uma tarde há pesquisas empíricoanalíticas que recolhem os dados em duas tardes um questionário e já tem as informações que procurava para seus próprios resultados da pesquisa sem dúvida nessa perspectiva a temporalidade é completamente relevante agora vou te responder outra vez também lembrando que o tempo cronológico ele também tem que ser tempo subjetivado eu conheço casos de pessoas que vão dois anos na escola ou dois anos na psicoterapia ou dois anos no hospital e mesmo assim não conseguem aprofundar gerar processos mais complexos não conseguem nem constituir um trabalho de campo dentro do cenário social da pesquisa então o tempo além de ser cronológico precisa tempo semanas vezes você precisa configurar sugestivamente esse tempo para que ele tenha essa efetividade prática que tu colocas para que ele não só seja um tempo para estar lá presente mas um tempo também para desenvolver aquele vínculo com essa criança com esse jovem para ir criando por exemplo um sistema de relações dialógicas com o sistema escolar com a professora diretor da escola que nos permita certamente avançar e com instrumentos potentes que favoreçam a expressão germina das pessoas e por que não o desenvolvimento subjetivo de cada uma delas então eu penso assim que é completamente relevante essa questão que tu colocas inclusive até porque Fernando sempre existia estaria muito em contato com participantes da forma mais rápida possível não só para que o tempo cronológico funcione mas que esse tempo cronológico seja subjetivo e possa ser efetivo para os próprios propósitos da construção do modelo teórico te agradeço muito André pela colocação e aqui está Rafael García Cañedo de la Universidade Tecnológica de La Habana José Antonio Echavarría também de La Habana que dizem que valor le concede a la práctica en el processo de construção do modelo teórico Rafael José Antonio que pergunta potente e mira que vou responder assim no simpósio o tema do simpósio bem esclareceu o professor Daniel Goulart da UNB no começo dessa fala hoje ele vai tratar especificamente da prática profissional é a primeira vez que nós vamos concentrar o nosso esforço no simpósio boa parte dos esforços feitos orientados a discutir essa pergunta que você está fazendo você está fazendo tão relevante a questão da prática e Fernando sempre estimulou muito seus grupos de pesquisa de formação a pensar a prática e a pesquisa como uma unidade social uma unidade digamos de funcionamento significa que quando eu sou professor e vocês eu imagino colegas de rua que são uma das delegações de colegas fora do Brasil mais participativas sempre estamos felizes de vocês estarem aqui com a gente mas quando eu sou professor você é professor quando se integra uma perspectiva científica a esse meu fazer como professor isso abre outros caminhos para inovação para criatividade e para ir constituindo claro modelos teóricos que me permitam a mim favorecer a minha própria prática como professor e principalmente o próprio processo de aprendizagem nesse momento subjetivo doce das alunas dentro do seu processo formativo para mim isso é fundamental então vou te colocar meu exemplo que talvez são exemplos de vocês também que são colegas que modelo teórico eu vou construindo na minha prática como docente na universidade eu não estou aí publicando necessariamente depois eu publico mas na prática oito horas da manhã até meio dia que aspectos é o que me permite a mim dar relevância à minha prática e ao favorecimento de modelos teóricos que impulsionam a minha prática para seu favorecimento para sua própria qualidade inclusive então eu começo sempre e gente a prática que para nós não se diferencia da da perspectiva científica se diferencia pelos objetivos que alcança porque quando eu sou professor eu pretendo favorecer espaços que estimule e que provoquem a aprendizagem e o desenvolvimento dos meus alunos esse é o meu objetivo quando estou na posição científica eu claro estou criando os modelos teóricos talvez da prática docente pesquisando publicando e abrindo caminhos diversos em outros cenários científicos também como congressos eventos e demais então o lugar que tem a prática para a posição do modelo teórico ele é central e mais ainda no nosso simpósio agora porque o que nós defendemos e eu vou deixar para vocês colegas amigos de Cuba uma resposta parcial para simular esse debate que continue posteriormente mas o que nós pensamos é que quando as práticas profissionais colegas ele não está mobilizados pela própria dinâmica da metodologia construtiva interpretativa que permite nessa criação de conjeturas indicadores e que avançam nessa construção de hipóteses para o modelo teórico uma prática profissionais em modelos teóricos me parece que fica bastante me parece a mim considero pode ficar um pouco à deriva dos próprios acontecimentos do dia a dia o modelo teórico acompanha claro os acontecimentos do dia a dia mas os acompanha integrando as novas experiências que vão surgindo em determinado momento da prática mas abrindo caminhos alternativos e criando outras estratégias eu considero colegas que introduzir uma metodologia construtiva interpretativa para a prática profissional isso permite e favorece a criatividade a nossa inovação e de novo o favorecimento de que essa prática profissional abra quando seja pertinente a possibilidade da emergência das pessoas participantes alunos um paciente por exemplo no hospital como agentes e os sujeitos dessa experiência que estão vivendo em determinado momento então me parece a mim que temos discutido de uma forma muito legal colegas agradeço a todas as pessoas olha quantas pessoas de São Paulo de Medellín Colômbia Lavanacumba Pereira Álvaro Dias lá temos feito uma discussão muito rica eu queria muito muito agradecer a todas e a todos pela presença por sempre estimular o nosso debate com as suas questões e convidar todas e todos vocês a explorar o site do quarto simpósio nacional epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade e segundo simpósio ibero-americano epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade nesse site que o Adel colocou aí um chat entrem mergulhem explorem as informações do simpósio leem os materiais estou em os materiais também para a quarta sessão porque eu penso que é muito interessante esse percurso que estamos fazendo e que vai concluir na próxima semana com uma com uma apresentação vocês verão de casos mais práticos para aterrissar um pouco esses conceitos complexos dentro da própria experiência científica e profissional que vamos aí a colocar para todas e para todos nosso agradecimento pela presença bom descanso para todas e até semana que vem obrigado e aí e aí